Olá, meus amores, tudo bem com vocês, meninas e meninos? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, eu trouxe pra vocês, deixa eu mostrar aqui que tá um lojinho pronto, essa coisa minúscula aqui. Olha só que fofura! Eu vou fazer aqui no vídeo o par desse aqui, tá? Vou trabalhar com parzinho, mas eu também vou fazer ele na faixinha de bebê. Então, é uma excelente opção pra vocês trabalharem parzinho, pra trabalharem na faixinha de bebê e também trabalhar, caso queiram, em montagens de hair clips, tá? Vocês podem colocar um lacinho fofo desse, um outro clipzinho com apliques, tá? Esse aqui eu tô fazendo pra Réveillon. Olha que lindo, gente! Ele fica com seis centímetros só. Ó, deixa eu ver, ó. Seis, seis centímetros. Uma fofurinha minúscula. E é bom, e ele é super levinho, tá? Super levinho. Você aplica aqui, você aplica, eu comprei na NExpress, tá, gente? Você aplica aqui, maravilhoso. Eu tô usando o Fitaliza simples número 5. Então, vamos lá para as medidas, tá? São quatro pedaços, eu aqui já deixei um lado pronto, então, vou trabalhar só com dois pedaços aqui pra vocês e vou dar uma dica super bacana pra ele ficar aqui, ó, fechadinho, tá? Quatro pedaços, fita número 5, né, 22 milímetros, com apenas... Opa, caiu aqui, desculpa. Uma com apenas 12 centímetros e meio, ó, 12 centímetros e meio de fita número 5, tá? Quatro pedacinhos. Pra base, eu vou fazer um cruzadinho simples também, com a mesma fita, usando a base de 6 centímetros. A minha base é da Costanini, tá, gente? Eu tenho todas as numerações. Então, vamos lá? Fácil, fácil, hein? Fazer essa lindeza aí. E, gente, muita gente me pediu na fita número 5, minhas clientes que compraram pra criança, pra filha maior, né, querem pra menorzinha, então, eu resolvi fazer. Vou pegar um pedacinho, vou juntar aqui no meio. Os dois lados são feitos da mesma forma, por isso que eu já deixei um pronto, tá? Junto aqui as pontas, ó. Pegar um alfinetinho aqui, deixa eu achar, tô trabalhada na bagunça, gente. Com um alfinetinho, vou marcar aqui o meio com alfinete, tá? Já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Então, aproveita, já se inscreve aí. Ativa o sininho das notificações, porque dessa forma você vai receber todas as novidades aqui do canal. Todos os passo a passo, as novidades, os sorteios, tudo que eu coloco lá no Instagram, tudo, 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 tá? E me segue também, ó, lá no Instagram, arroba Sacha Langealácio, sempre tem muita novidade lá. E quando vocês pedem, eu trago aqui pro canal, tem muita coisa bacana lá também. Pego aqui a minha pontinha direita, ó. Deixa eu virar assim, fica mais fácil pra mim. Desci aqui, tá? Trouxe pra frente e desço aqui na altura do alfinete. Ok? Vou pegar meu lado esquerdo e vou fazer a mesma coisa, ó. Trago pra frente e vou descer com a fita aqui na altura do alfinete, formando aqui o teto dessa casinha, tá? Vou pegar um biquinho de pato. Peraí, deixa eu pegar um outro aqui. Que é mais fácil de eu trabalhar com ele, porque é bem pequenininho o nosso lacinho, né? E vou, ó, prender aqui só pra me facilitar, pra eu trabalhar com a mão mais livre. Porque trabalhar com laço pequenininho é mais trabalhoso, né? É mais complicadinho. Então, vamos lá. Agora, eu vou pegar aqui minha pontinha, ó, e trago pra cima. E vou encostar essa ponta aqui na pontinha também, ó. Desse jeito, tá? As fitas vão ficar paralelas, ó. A mesma coisa, vou pegar essa ponta e trago pra cima. Ó, ok? Pego meu bico de pato, eu vou soltar aqui e prendo aqui na frente. Ó, vai ficar assim. Solto aqui o meu alfinete com o isqueiro. Bom, eu vou queimar aqui. Eu vou virar desse lado pra vocês verem melhor. Eu quero que essa pontinha, que ela fique presinha aqui, ó, nessas duas pontinhas aqui também. Que a ponta do meu triângulo aqui, pegue aqui, ó. Sele junto com essas duas pontinhas que estão aqui. Então, eu venho com a chama bem baixinha do isqueiro, tá, pessoal? Bem baixinha, ó. Pra não ficar preta a fita, né? Ó. Já prendeu. É só um pouquinho aqui no meio mesmo, ó. Pra eu ficar bem seladinho essa pontinha só. Pronto. A gente trabalha esse lado aqui, que tá com as fitas em paralelo, tá? Essa parte aqui do triângulo, ela fica pra trás. Vou soltar. Ó, tá presinho, não soltou. Então, agora, eu vou pegar o meu lado direito. Aqui que vocês têm que prestar atenção, porque cada lado a gente começa a virar de um lado, né? Cada parte do laço a gente começa a virar de um lado, é diferente. Esse aqui eu vou começar pelo lado direito. Então, ó, eu vou pegar aqui minha pontinha e dobro pra frente, ó. Assim. Aqui vai ficar com mais ou menos um centímetro e meio. Eu vou medir por desencargo de consciência só. Geralmente, já vira quase, ó, um e meio. Tá vendo? Ele já dobra no tamanho certinho, ó. Um centímetro e meio aqui, tá? Agora, eu pego o lado esquerdo e eu vou fazer a mesma coisa. Diferente do que eu faço no laço, nesse mesmo modelo, na fita número nove, eu não vou deixar aqui um espaço. Eu vou pegar a minha ponta e vou trazer ela até aqui, ó. Toda, tá? Ó. Pra ver que é bem pequenininho. Pequenininho, aqui, ó. Eu trouxe a minha pontinha até aqui a margem, tá? Toda. Não vou deixar espaço aqui. Pronto. Pego aqui o meu pico de pato. Vou colocar aqui pra segurar. Tá? Eu trouxe o máximo que deu, tá, gente? Eu só não deixei um espaço, ó. Então, aqui, o máximo que deu, eu trouxe aqui pra pontinha. Pronto. Fica assim. Ok? Uma parte aqui já tá pronta. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado, ó. Vamos juntar as pontas. Fica o alfinete. Marco o meio. Vou pegar o meu lado direito, desço. Aqui na altura do alfinete. Lembrando que o alfinete é o meu limite, tá? Eu não posso ultrapassar a fita pra lá. Mesma coisa que o outro lado. E coloco o bico de pato só pra me facilitar. Pra eu ficar com a minha mão mais livre pra trabalhar. Pego a minha pontinha direita, vou subir e vou deixar essa pontinha que tá viradinha aqui pra dentro, bem aqui na outra pontinha também do triângulo da fita, ó. Aqui, mesma coisa com o lado esquerdo. Arrumo aqui bem certinho. Pego o bico de pato e prendo tudo. Tá? Vou virar aqui o triângulo pra mim, pra poder eu selar com mais facilidade. Posso tirar esse alfinete. O alfinete era só pra marcar o meio. E vou selar aqui, ó. Eu concentro a chama do meu isqueiro bem na pontinha do triângulo, tá? Esse é o meu segredinho aqui pra não queimar a fita toda. Ó, que dessa forma... Mesmo que eu escureça aqui, ó, fique amarelinha a pontinha do triângulo, como ficou aqui, ó, um pouquinho amarelinha, eu já segurei aqui as minhas duas pontinhas como eu precisava. Essa pontinha aqui e essa aqui. E essa parte vai ser a parte do alinhavo, então, não tem problema, tá? Posso soltar o bico de pato, porque a selagem que eu fiz aqui já segurou a fita. E aqui, nós começamos a dobrar do lado direito. Aqui eu vou começar pelo lado esquerdo, tá? Ao contrário, então, ó, lado esquerdo eu dobro pra frente. Aqui eu vou verificar se tá com aproximadamente um centímetro e meio, está. E agora eu pego o lado direito e vou fazer a mesma coisa, ó. Levando a ponta da minha fita até o final desse espaço aqui. Não vou deixar espacinho aqui, porque pra quem não assistiu o vídeo na fita número nove, na número nove, geralmente eu deixo um espacinho assim, ó. Eu não chego a fita até o final, eu deixo aqui esse espaço. Nesse aqui eu não vou deixar, eu vou vir até o final, tá? Eu vou fazer um pouquinho diferente, porque eu achei que o resultado foi melhor. Inclusive, é, na fita número nove eu vou fazer esse mesmo teste pra ver se fica mais bonito o acabamento do laço. Não que ele não tenha ficado bom, mas eu acho que ele ficou ainda melhor fazendo dessa forma que eu tô fazendo aqui na fita número cinco, tá? Vou prender aqui. Então, agora, nós vamos fazer o alinhado. Essa parte aqui da fita, ó, que fica a pontinha, vai ficar viradinha pra dentro. Então, tem que ficar as duas viradinhas pra dentro, ó. As duas pontinhas, viradinha aqui uma pra outra, pra dentro. Tá vendo? Essa abinha aqui, ó. Então, é dessa forma que não pode ficar assim, por exemplo, ó, pras pontinhas ficarem viradas pra fora, tá? Tem que ser pra dentro. Então, agora eu vou segurar aqui, vou deixar um bico de pato só pra me facilitar. Pronto, segurei aqui. E eu não vou sobrepor também. Ao invés de eu sobrepor aqui, como eu faço na fita número nove, eu vou deixar só, ó, encostadinho, bem encostadinho aqui, ó. Um no outro, bem juntinho, tá? E aqui eu vou começar meu alinhado. Vão ser seis pontos total. Então, vamos lá. Vou começar aqui por cima. Vou dar o primeiro pontinho aqui. Sempre verifica, gente, porque esse laço é tão pequenininho, você tá vendo que o tamanho do meu dedo e o tamanho da partezinha que eu tenho que alinhavar. Verifica sempre se, ó, a fichinha que fica aqui dentro, essa dobrinha aqui, tá dando pra vocês verem, se ela tá certinha, se ela tá aqui pra cima, pra vocês pegarem todas as pontas, tá? Ó, um pontinho. O segundo ponto, eu já vou pegar essa parte aqui da fita. Eu preciso dar um pontinho em cima dessa parte aqui, pra segurar bem, tá? Porque caso essa parte que colou, né, colou entre aspas aqui, na hora que nós selamos a fita, soltar, não estraga o laço, tá? Então, uma, dois. Ok, bem aqui no meio. Deixa eu soltar aqui. E o terceiro, eu vou pegar essa ponta aqui. Essa ponta. Então, ó, eu pego todas as pontas aqui. Três, ó, tá? Pronto. Dei três nessa parte do laço aqui. Agora, eu vou dar mais três. Continuando aqui. Quatro, peguei a pontinha, tá? A pontinha que tava aqui. Cinco. Pegando essa pontinha do triângulo aqui de trás. E seis aqui, todas as pontas. Ó, aqui, a minha fita desceu um pouquinho, eu já vi. Então, com a própria agulha, eu já vou subir aqui, ó. Pronto. E aí, eu vou pegar aqui todas as partes. Seis. Ok. Solto. Você vê que eu tô sempre segurando aqui essa parte, tá? Que é pra ela não ficar muito afastada. Eu preciso que essas partes aqui fiquem bem unidinhas, assim, bem juntinhas. Não uma em cima da outra, mas bem juntinhas, tá? Aqui, ó. E vou franzir. Prendo aqui bem o meu franzido. Vou voltar a minha agulha pra segurar bem esse ponto aqui e as partes ali do laço, né? Não solte, né? Não fique frouxa. E aí, quando eu faço dessa forma, não um em cima do outro, mas um bem unidinho ali no outro, olha como na hora da montagem, né? Quando a gente termina aqui, essa parte aqui, ó, fica bem coladinha uma na outra, tá vendo? E aí, ele dá essa impressão de pétala, que eu acho que fica mais bonito, ó. Tá? Olha como fica. Aqui ele tá bem, essa ponta, né? As pontas aqui que eu digo. Fica bem fechadinho. É porque eu, Brenda, prefiro, é questão de gosto pessoal mesmo, tá? Esse laço mais fechado aqui do que mais aberto. Então, se você, assim como eu, gosta dele mais fechado, essa é a dica que eu dou. Tá? Ao invés de sobrepor, você junta mais aquelas duas partes ali, deixar bem coladinha e não sobreposta. Quando a gente coloca sobreposta, fica mais difícil de arrumar e de deixar esse efeito, tá? Como ele já sai arrumadinho. Olha que lindo, gente. Olha isso aqui, que graça. E é super fácil de fazer. Parece um laço difícil por conta das dobras, mas não é, tá? Aqui, ó. Pronto. Vou cortar aqui. Já vou unir aqui, ó. As duas partes com a cola quente. Ele fica bem certinho. É só arrumar aqui depois, né? Se vocês querem... Essas dobrinhas que ficam aqui, se vocês querem mais aberta, mais fechada, é só organizar. E vou fazer o lacinho cruzado, que é bem simples, tá? Também. A mesma fita, a fita número cinco. Então, eu vou vir aqui no meu gabarito, ó. Vou começar com a fita vindo pelo lado esquerdo. E eu vou deixar ela sobreposta aqui, ó. No lado direito. O meu gabarito tá dividido, então tem a parte esquerda e a parte direita. Eu ultrapasso a metade aqui e deixo a pontinha aqui no lado direito, porque nós vamos passar o alinhavo aqui. Então, é necessário que a ponta ultrapasse o meio, tá? Jogo pra trás. Venho reto aqui atrás. Na frente, eu jogo pra cima. E vou sobrepor só um pouquinho em cima dessa fichinha que tá passando aqui. Atrás eu venho reto novamente. E eu vou deixar a fita passando um pouquinho por cima dessa aqui, ó. Tá? Porque aí na hora, eu não deixo a fita assim, separada. Eu deixo ela passando um pouquinho, meio centímetro aproximadamente só, dessa outra fita, tá bom? E aqui eu vou descer. Eu desço acompanhando essa fita aqui, ó. Essa parte aqui da fita, tá? Que tá por baixo. Ótimo, aqui agora eu vou segurar aqui com o biquinho de pato. Aqui com o outro. E vou cortar aqui, passando também a ponta aqui pelo meio, porque eu vou ter que alinhavar. Então, aqui eu venho e vou cortar, ó. Só um pouquinho, tá? Prontinho, ó. Fica assim. Vou trabalhar aqui com seis pontos somente. Então, vou dar um pontinho aqui, ó. Começo por cima, um. No segundo ponto, já pego aqui o meio todo, todas as fitas. Aqui em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, e o sexto eu pego a parte da fita que tá aqui por baixo do gabarito, tá? Soltei tudo aqui, solto do gabarito. Aqui, ó, deu um nozinho, ó. Agora eu vou puxar pra acertar. Pronto. Essa parte aqui, eu vou diminuir ela um pouquinho. E vou selar. O franzinho. E aí, eu só vou dar aqui minhas bolsinhas e vou arrematar aqui atrás, dar um nozinho, tá? Gente, em todas as cores que vocês fizerem, esse modelinho será sucesso, porque ele fica simplesmente muito fofo. Eu resolvi fazer no parzinho primeiro, ao invés de na faixinha, porque eu vendo muito parzinho, tá? Como eu vendo no Shopee, é... Clips, né? Hair clips, kitschizinhos de hair clips, é... Parzinho, sai muito pra mim, vende bastante lá. Opa, deu um nozinho aqui, não tem problema, eu vou cortar aqui assim mesmo, tá? Não vai dar problema não, porque eu já vou colar. Pronto. E aí, é o que eu mais vendo, tá? Tô vendendo muito pra lembrança, e aí fica uma dica pra quem vende pela internet, ou pra quem quer oferecer, quer vender nesse final de ano, e às vezes não sabe o que oferecer pra cliente, monte kitschizinhos de hair clips, gente. Um lacinho com aplique... Opa, manchou aqui. Aqui no canal, tem vários vídeos ensinando, tá? Aqui, ó, gente, caiu um pouquinho da cola que tava no bico, mas não tem problema, que esse lacinho vai ficar por cima, não vai aparecer. Mas se atentem, tá? Porque aqui no vídeo, às vezes, a posição também é ruim pra mim, e aí acabou pingando ali um pouquinho fora do meu lindo laço. Ainda bem que não vai aparecer, ó. Tá? Vou colocar aqui meu biquinho de pato. Então, vendam, ofereçam, né, esses kits, porque pra lembrança, pra quem for dar de presente de Natal, ou quiser compor a roupinha da criança, esses kits são mais baratos, né, do que um laço bonito, mais elaborado. Então, as pessoas estão buscando acessórios mais em conta, com preços mais acessíveis, tá? Ó, aqui eu coloquei já, como é um parzinho, um bico de pato viradinho, ó, pra cá, então, o outro eu vou colocar ao contrário. Vou colocar ele aqui do outro lado. Vou prender aqui. Dessa forma. Ó, pra quem tem dúvida de como trabalhar o parzinho, tá? A posição do bico de pato. Esse bico de pato é o de 4,5cm, pra vocês verem como o laço é pequenininho. Tá? Ele tem só 4,5cm. Vou fazer agora o acabamento aqui no meio dele. Já usei tanto essa semana a pistola, tem que passar um bombril ali na pontinha dela. Pra tirar o escurecido da cola, né? É assim que eu faço, eu passo bombril, eu passo uma lixa, alguma coisa, tá? Pra limpar o bico da cola quente. Ela fica sujinha. Mais uma voltinha pra ele ficar arrumadinho. E aqui. Pronto. Aqui eu vou cortar, sei lá. Passar a cola aqui pra fazer o fechamento do meu acabamento. Pronto. E aí, é só a gente organizar agora aqui, ó, as dobrinhas do jeito que vocês quiserem, tá? Eu não vou ficar arrumando agora, não. Se não, eu passo o vídeo todo aqui, só organizando o laço. Vou colar logo o aplique. Só aqui que eu vou deixar ele pra ele ficar arrumadinho. Então, antes de colar, se não, depois eu não consigo arrumar. Pronto, ó. Como ele fica uma fofura. Vocês não precisam nem colocar nenhum aplique, tá? Se vocês quiserem, vocês podem somente trabalhar uma manta, um miolinho de pérola, tá? Mas é porque eu tenho muitos desses apliques aqui, eu acho eles muito bonitos. E eles não são pesados, eles são apliques leves. Então, eu gosto muito de trabalhar nesse modelo, tá? Vou colocar aqui cola instantânea. Eu uso a M&M Bonge, tá? Vocês podem comprar diretamente no site deles. Loja M&M Bonge. Loja.mmbonge.com.br, tá? E pronto. É só eu esperar aqui o tempinho da secagem. Agora eu vou fazer essa lindeza também na faixinha de bebê. E aí vocês veem aqui o tamanho da minha mão, o tamanho que fica esse lacinho. É a coisa mais fofa do mundo, gente. E gasta muito pouquinho. Então, aproveitem essas épocas pra trabalharem esses tipos de acessório. Mais em conta, mais parzinhos, mais hair clips pra dar de lembrança, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever, ativar o sininho das notificações e me seguir lá no Instagram. Arroba Sachalas de Laços. Se quiser, deixa um comentário bacana aí pra mim também, que eu vou adorar. Fez esse modelinho? Posta lá nos stories e pode me marcar que será um prazer repostar o trabalho de vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.